Música de Abertura Oi galera, aqui é Ken For You e galera, seguinte estamos aqui para mais um vídeo de Feet and Roll Fiction Galera, voltamos aqui porque refizeram o skill, agora ele está bem mais diferente o menu também Acho que vocês notaram, e adicionaram muitas criaturas, incluindo um boss que se chamara Paiva O famoso pirarucu Enfim galera, aqui agora tem ele como inicial e ela Agora tem esse peixe Esse peixe Esse peixe Esse peixe Esse peixe Esse peixe O pirarucu No caso vamos lá galera Vou começar com o crayfish Que é a lagosta, entre aspas Eu acho que é a lagosta mesmo Enfim, galera A lagosta, apesar de ser um peixe inicial Ela é forte, tá? E galera, agora caem mais bichos Da terra Além dos que a gente já está acostumado a ver Enguia Ela me eletrocutou, galera Os bichos que eles te eletrocutam A gente paralisa A enguia faz isso como um meio de proteção Era muito, era muito Não dava pra dar conta No caso, galera, vamos ir Você tem que virar de costas pro local onde você quer ir Porque o seu dash funciona assim Você é meu, você é meu Você é meu Ela é forte, galera Ela é forte Vamos subir aqui Vamos subir Vamos retirar Vamos retirar da água E vamos lá, galera Vamos, só os brutos sobrevivem Um dos bichos que caem da terra aqui É ele Só que ele acabou de cair Esse comboiando aqui Não é só ele, tá? Esse tem agora as minhoquinhas Esse camarãozinhos Que um deles tá fugindo lá Eu vou pegar Você não precisa mastigar eles não É só engundir Aqui, ó Agora tem esse camarãozinho Que tem quatro olhos, né? Definitivamente Aqui, ó Dois pares de olhos aqui Para o zoom Aqui, ó Vocês viram? Quatro olhos Vamos comer Vamos comer ele aqui Vamos ver mais O que tem aqui, ó Mais um camarãozinho Aqui é mais seguro, galera Apesar de ser mais quieto É mais seguro Apesar de ser quieto É mais seguro Pra gente E aqui O seu dash não funciona, tá? Vamos lá Aqui, ó A gente fica balançando a nossa cauda Só isso Vamos lá Uaaaa Tá aqui a lagosta Aqui, ó Aqui, ó Tem esse bichinho aqui Que eu não sei o que que é Esse bichinho aqui, ó Que acabou de saltitar Não sei o que ele é Lembra um insetinho, né? Não sei que tipo De inseto especificamente, ó Ele é um tipo de inseto Ô bicho Pode ficar parado Por favor, misericórdia Eu só quero te mostrar pra galera Bom, tu tem que mostrar ele aqui na frente Esse bicho tá zoeirinho, né? Aqui, ó O cara não gosta de tirar foto Só pode Aí, ó Ele Vocês viram? É bem estranho Aqui, ó Vou comer ele também Porque ele é meio chatinho Que ele fica pulando toda hora, né? Ó, as minhoquinhas Se eu te disse Aqui, ó A minhoquinha se mexe A minha minhoca Como eu disse Mingoca Mingoca Aqui, galera Agora eu vou procurar O último que falta E já volto E galera Voltei aqui E eu achei aqui, ó É um carabujo É um caracol Se você girar ele Ele entra na conchinha Aqui, ó Ele entra Se você ficar rodando ele Mas quando você para Ele fica parado Enfim Come ele também Comer é vida Uma minhoca Mingoca Deixa eu comer Aqui é bem mais seguro, galera É muito seguro Tem um bichinho ali Bichinho à vista, galera Bichinho à vista É um caracol Um caracol Quase certeza Ah, são dois caracoles Bom, a gente pode jogar Futebol agora Com ele, né? Mas é maldade Coitado É a casinha dele, né? A concha Enfim Vamos continuar Aqui Ó, outra parede Minha Olá Olá Nossa, eu tô muito Ocupada, né? Enfim Vamos continuar Nem sei o que Ela tá fazendo aqui Mas enfim, né? Ah, mais um aqui Mingoca Ou ela também Sabe que esse local É seguro, né? O cenário É bem bonito, né? Eu nunca tinha Saído do rio Na verdade No rio Nem tinha como jogar Com o bicho Que saía da água Então É bem interessante Ver, né? Ó, um peixinho Que nem tá louco Que eu disse Que não Conseguiu sair Coitado Deve estar sofrendo Melhor Eu matar ele Que é melhor É melhor Do que ficar Sofrendo Aqui preso, né? Ou seria melhor Ter salvado ele Empurrado Ó, outro Sei lá o que tá acontecendo Mas esses peixes Estão ficando presos aqui Eu tô ficando gigante Ah, peguei! Tô, um peixe Tchum, 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 tchum Tchum, tchum Faleceu Tchum, 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 tchumμο Estou depravando a mata Tchum, tchum, tchum Tchum, 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 tchum Geronimo! Pode descer por favor? Geronimo! Os bichos aqui sobrevivem debaixo da água, isso é interessante Ah! Mais um! Esse bicho não para de cair daqui Bom pra mim Ah, não precisa sair tão longe A busca de alimento É mais seguro também Mais seguro não, muito seguro Vamos lá Vamos ao nosso dash ao contrário Vamos lá Vida leva eu Vamos lá Vida leva eu Com certeza leva eu na verdade Olha o caracol Ele está se protegendo na base da coxa dele Ele errou, vocês viram galera Ele resistiu Ele mais outro que está lá né Só que infelizmente Não vai... Essa vitória dele não vai ser douradora galera Pois eu vou eliminá-lo Vamos lá Vamos lá Ah! Pait Que susto mano Eu estou com medo de morrer Não! Não, 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 misericórdia. Always and so, no, so, no. Mas, bom, galera, então, Gil vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado na exceção desse like favorito. Compartilhe com seus familiares. Amigos, colegas, tudo o que você acha que vai gostar do nosso canal. E no nosso vídeo, galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora pra não esquecer agora se você já está inscrito, mas não está recebendo aí sobre os novos vídeos. Basta você clicar no sininho de instalado do botão inscrito na página principal do canal. Assim vocês receberão a visão quando saírem os vídeos novos. E foi isso, fui! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho